Hi guys! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Bibalpium. E na aula de hoje nós vamos aprender mais sobre frutas. Nós brincamos um pouquinho sobre esse assunto em sala, vocês lembram? Se não lembrarem, tudo bem porque nós vamos repetir. Começando com uma fruta que pode ser red, vermelho, or green, verde. Estou falando da maçã, que em inglês diz apple. Apple. Do you like apple? Você gosta de maçã? Quero ver você adivinhar a nossa próxima fruta com as dicas que eu vou dar. Ela é yellow, amarelo, e a long, comprida, é a banana. A pronúncia é muito parecida com a do português, mas tem que ter um estilo na hora de falar. Banana vira banana. Banana. Very good! Agora vamos para uma um pouco mais diferente, a pera. Did you ever try it? Você já experimentou? Pera, em inglês, diz peer. Peer. Agora vamos para uma que é molezinha. E como no português o nome da fruta é igual o nome da cor que ela tem. Você já sabe de que eu estou falando? É da laranja. E como é mesmo laranja em inglês? Orange. Orange. Para fechar com uma golden key, uma chave de ouro, que fruta pode ser green, verde ou purple? Tá, mas o que significa purple mesmo? Roche. Purple significa roche. Você pode repetir purple com a gente? Purple. Purple. Very good! Mas que fruta mesmo que pode ser purple ou green? Uvas. Uvas, em inglês, se diz grapes. Grapes. Do you like grapes? Você gosta de uvas? E vamos exercitar o que aprendemos hoje no homework, a tarefinha de casa. Na atividade da página 53, vocês vão colorir as partes que tem pontos para encontrar a fruta. Depois digam, I like apples. Eu gosto de maçãs. Já na página 55, vocês vão contar o número de formigas em inglês. E depois vão dizer o nome das frutas que elas estão. E por hoje é só. Take care. Bye, bye.